Boa tarde, boa tarde. Agradeço a vocês que acessam o meu canal e assistem meus vídeos. Meu nome é Aguirre Faria, falando diretamente de Guaratinguetá, Vale do Paraíba, interior do estado de São Paulo. Como está ficando a arte de cores. Linda, né? Fazendo a fachada lá, amarelo, vermelho. Ou seja, amarelo, vermelho e azul. Amarelo, Ipiranga, vermelho, Royal e o azul Pepsi, da Volkswagen. Lindão, né? Nossa, ficando em top a loja. Preciso fazer um outro vídeo. E vamos nós. E vamos nós. Deixa eu olhar no São Bento. Vamos fazer uma entrega. O Juninho está ocupado na loja. O Lucas está pesando tinta. Né? Aí eu vou lá. Fazer uma entrega. E venham vocês de carona comigo. Uh! Cara, uma tampa de bueira ali, né? Mais baixa que o asfalto. Consegui desviar dela, né? Aí sim. Aí show. Vermelho, vermelho. Show e pianinho, né? Segurar aqui. Bom, aqui eu posso ir. Setinho, olhar. Se não... Perigoso acontecer. O que eu não quero pra mim, nem pra ninguém. Acidente. Aô, que tarde lindo, né? Show. Faz tempo que eu não saio pra entrega, né? Agora mudou tudo. Meu serviço é mais... Na loja. Dá um banho nessa moto de novo. Nossa, que tarde. Faz dia que eu não saio na parte da tarde, ó. Faixa contínua proibida ser cruzada. Mas não cruzei ela. Ou só, né? Ah, o pessoal treinando pra tirar habilitação, ó. Tirar provisória, né? Devagarzinho, pianinho. A moto já é um pouquinho acelerada, né? Pra poder ajudar, né? Na condução. Golden Motos. Golden Motos. Vai, tiazinha. Olha o Fuscão aqui. Esquecendo aqui, ó. Motorzinho dele tá um reloginho, ó. Trabalhando legalzinho. E não é titia, não. É titio. Tio. Diz que estavam reformando a praça aqui de São Benedito. Mas, só tô vendo pintura. A calçamento, a calçada, né? Vazamento de água ali, ó. É cavernoso. Olha o prédio que tá descascando também, ó. O muro, ó. A textura, ó. Tá indo embora. Sem preparo nenhum. Não tem jeito, né? Tá piscando. Tá gravando, é nós. Padureira Tintas. Ah, irmão. Brincadeira, né? O cidadão tem que fechar as duas mãos, né? Não se contenta em ficar atrás do carro. Tem que fechar a outra mão, né? E não se contenta. Aqui é um trânsito perigoso, aqui, esse pedacinho, viu? Tem que ir segurar no freio devagarzinho. O cara pensa que não tá vindo ninguém, pronto. O ônibus escolar imitando a pintura dos ônibus dos Estados Unidos, amarelo com faixa preta. Casa de ração e pet shop, banho e tosa. Legal, segurar aqui, ó. Lombadinha, lombadinha. Guará extintores. Nossa, por aqui cresceu o comércio, mano. Ó. Ô. Olha o Ednilson ali. Perfura a terra. Ah, tio, o senhor não vai fazer isso, né? Tá totalmente errado, né? Totalmente errado. Agora, liga o pisca-alerta, espera o trânsito acalmar, saiu o muvú, aí ele entra ali no túnel. Sendo que lá atrás, dedo antes da lombada, tem a saída à esquerda, pra ele sair de... Aí entra na ruazinha lá, e sai de frente com o túnel. Ai, esperteza, viu? Isso aí são os espertários. Fabinho, motos. Legal. Oh, meu Deus. Derrubar ou não, tartaruguinha? Aqui é o presidente Dutra, ó. Bombando, mano. Bombando, bombando. Aqui, opa. Segurar, que eu não sei se aqui é contra a mão. Pra quem tá subindo, eu acho que é assim. Falou pra vocês, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Fui, é nóis. Falou. Já volto daqui a pouquinho. E aí, Marquinhos. Tá feio. Tá piscando. Tá gravando, é nóis. E aí, titio? E aí, titio? Ai, meu Deus. Nossa, senhora. Autoescola. Autoescola é o cão, cara. Tá perto dessa gente aqui. Vou dizer uma coisa. Não dá não. Não vai dar não. Tá perto deles aqui. Eu tô ferrado. Tá louco. Só o pó, meu. Agora é hora do rush. E polícia na área, será? Eu acho que é. Abaixa a viseira e tem polícia na área. É, polícia fazendo o seu serviço. Abaixa a viseira e ganha até não sei o quê. É. E aí, Se inscreva no canal. Fala, João. João Lamins, gente boa, gente fina. Anda de trilha pra caramba, muito, anda muito. Manja muito de trilha, mano. Desde que eu conheço ele. E aí, tio, acelera aí a bagaça aí, Gilzão. Olha, vou pegar aqui atrás do shopping. Creio eu que tá mais fácil. Não tem um voo, apesar que, né, o trem vai passar. A linha tá fechada, né. Desceram lá, cancela. Mas, vou pegar por aqui. Aqui é o que paro, pare. Aí, liberado. Olha como tá esse daqui de carro, o pessoal que vai pro shopping. O pessoal do iFood, ó. Liberado, liberado. Império do açaí. Restaurante. Nossa senhora, a saliência que tá ali, ó. Tomás, gel, né. Braminha. Liberado. A criança na rua Ainda bem que já sabe esperar Graças a Deus A pessoa está entrando lá para dentro Deixa eu mostrar aqui a pintura Que o Júlio fez Chique, hein? Top, mano Aqui, ó Isso aqui já está com a gente desde o início Essa faixa amarela, vermelha E azul Show, né? Top, né? Falta fazer lá atrás o que está fazendo Falou para vocês Até o próximo vídeo Fui, é nosso Falou! Tchau!